Esse experimento aqui mostra como funciona um fio de fibra ótica. O cara faz um furo numa garrafa PET, coloca um laser, coloca a água saindo pelo furo e você vê que o laser vai batendo por dentro da água e ele consegue curvar um laser pra onde ele quiser. E depois tem uma foto que mostra que é assim que funciona um cabo de fibra ótica. Achei muito curioso. Será que é isso mesmo? Será que funciona? Bora testar, é agora! Um laser ultra forte tá na mão. Olha só o fio desse negócio, malandro. Olha que dentro da garrafa. Esse aqui até queima as coisas, derrete as coisas. É o laser mais forte do mundo que a gente já testou num vídeo. Olha só, vou colocar nosso laser cabuloso aqui. Vou prender ele aqui. Agora vamos ligar o brabo. Isso aqui queima desse lado aqui, ó. Se liga. Aí, ó. Olha isso. Tá queimando a caneta do outro lado. Olha isso aqui. O laser que a gente tá usando é muito mais forte que o do cara. Olha. Nossa, você viu como queima, Ramon? Olha isso. Nossa marcação tá feita agora só pra vocês verem, ó. Antes da gente fazer o furo, você percebe que quando eu ligo o laser, ele vem reto, ele passa reto aqui. E ele bate aqui na parede na mesma altura, tá? Bom, agora eu vou fazer um furo exatamente aqui. Temos a ferramenta perfeita pra isso. Fechou. Agora, olha só que top. Nem vaza muita água porque não tem entrada de pressão, né? Agora, ó, o laser tá vindo, passando por dentro da garrafa. Filma desse lado aqui, Ramon. Tá saindo bem pelo nosso furo. E olha só que louco o efeito que faz ali, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui em cima a garrafa, né? E quando entrar a pressão, a água vai começar a sair. Olha que louco. Você viu? Já deu pra ver. Ah, nem fudendo. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Não. Não, não, olha isso. Apagando isso. Tá refletindo, velho. Olha isso, irmão. Dá pra ver ele ficando por dentro da água? Ó aqui, dá pra ver certinho, ó. Vai ver isso aí, vai ser, dá pra ver, ó. Aqui, ó. Vai mudando o ângulo. Olha o que ele tá fazendo. É o laser ali, ó. Caralho, ele tá curvando a luz, ó. É um mijo de laser. Caraca, olha exatamente nesse ponto aqui, ó. É, ó, qualquer lugar que você pôr, ó, o laser vem seguindo, ó. Laser tá no meu dedo, laser tá no meu dedo, laser tá no meu dedo. Aqui ele tá perdendo um pouco, sabe por quê? Porque aqui não tá um flow laminar de água. Ó lá, trocamos o laser, colocamos um verde agora. Quando ele chegar no ponto, ó, ficou o filetinho perfeito, você vê? Eu coloco o meu dedo aqui, ó. O laser vem na curva inteira, até aqui embaixo, ó. Enquanto tiver o flow laminar de água, ó, consegue literalmente dobrar a luz. Olha lá, olha lá. Urinada radioativa. Cara, que incrível esse experimento. Não sabia que era exatamente assim que a fibra ótica, ou seja, é um cabo muito fininho, né? Com um índice de refração muito grande e, né, o sinal vai batendo ali em todas as paredes. Pode fazer infinitas curvas que ele vai seguindo ali e vai levando na sua internet. Cara, sensacional. Dobramos a luz. Tá testado e tá aprovado.